E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 picapes que vão acabar com a vida fácil que a Toro tem aqui no Brasil, algumas delas já serão lançadas este ano, então eu vou oferecer essas 5 opções. Pessoal, se vocês gostam dos vídeos aqui do canal, não se esquece de curtir, e se você não me segue lá no Instagram ainda, é UnderlineGaragem2.0, por lá vocês acompanham um pouco mais do meu dia a dia. Ford Maverick Picape média americana, a Maverick é o lançamento mais próximo de estrear por aqui, mais especificamente em março, e as expectativas da Ford são grandes para a picape em solo nacional. O estilo é bonito, com grande inspiração na F-150, sua irmã maior vendida lá nos Estados Unidos. Há também rodas de até 18 polegadas e faróis full LED. No interior, o modelo adota um acabamento muito bom, o espaço interno acomoda 5 adultos e a lista de equipamentos é extremamente completa. Em motorização, pelo menos inicialmente, a Maverick virá somente com o 2.0 turbo, com injeção direta de combustível à gasolina. Sim, é exatamente o mesmo do Ford Bronco Sport, que é vendido por aqui, e do antigo Ford Fusion. Temos 253 cavalos e 38,3 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de 8 marchas e tração integral. O desempenho é bom, e as médias de consumo são condizentes com o porte do carro. A Maverick chegará no mês que vem ao Brasil, e seus preços com certeza serão acima dos R$ 200 mil, e ela concorrerá por aqui com as versões mais caras da Toro, mesmo a Fiat sendo a Diesel. Nova picape da Cherry Um dos maiores investimentos da Cherry mundialmente está para o seu novo projeto de picape submédia, que concorrerá diretamente com a Toro, e sim, o modelo virá para o Brasil como já foi apontado nos planos da Kaoa Cherry. A picape terá como base o SUV intermediário Tiggo 7 Pro, sendo assim, ele terá um bom nível de sofisticação e lista de equipamentos extremamente bem recheada. Em motorização, a caminhonete trará como destaque o conjunto 1.6 turbo com injeção direta de combustível à gasolina. São até 197 cv e 29 kgfm de torque, associados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas, com tração integral. O desempenho promete ser bom, assim como no Tiggo 7. A nova picape da Cherry será apresentada ao mundo ainda este ano, mas chegará no Brasil somente em 2023. Fica muito difícil especular preços, mas como ela terá produção nacional, pode sim ter chances de custar próximo dos 200 mil reais. Você sabia que muita gente entende de carro e mesmo assim erra na sua compra? Pagam mais do que deveriam, esperam mais do que precisariam. Isso porque os aumentos de preços confundem e a experiência nas concessionárias não é das melhores. Se você não quer errar na hora de comprar o seu carro zero, acesse o link da descrição. Meu amigo Victor vai te ajudar a encontrar o melhor negócio e vai colocar um time imparcial à sua disposição para analisar as propostas. Se inscreva porque as vagas são limitadas. Renault Duster Oroch Submédia que já é vendida aqui no Brasil, a Oroch hoje é uma das caminhonetes mais desatualizadas e, sendo assim, é natural que ela tenha baixas vendas. A francesa finalmente ganhará ainda no primeiro semestre sua primeira reestilização no mercado e, sendo assim, também adotará um visual mais próximo do já apresentado no novo Duster. No interior, ela passará por importantes atualizações e ganhará aprimoramentos em seu acabamento e, principalmente, lista de equipamentos, que fica devendo muito até mesmo para a Toro de entrada. O Duster Oroch trará como maior novidade da nova linha 2023 a motorização 1.3 Turbo Flex que acabou de estrear no Duster por aqui e também já é ofertada com o Capture. O conjunto rende bons 170 cv e 27,5 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática CVT com oito marchas simuladas. O desempenho vai melhorar bastante, já que hoje as opções que temos de motorização para o Oroch é o 1.6 aspirado e o 2.0 aspirado também, ambos defasados. Já que o novo Duster 1.3 Turbo não foi lançado por aqui com tração integral, provavelmente o Duster Oroch também não trará essa opção por aqui. A nova Oroch, trocando suas motorizações, também ficará mais cara, porém, só com essas novidades ela conseguirá peitar a Toro. Hyundai Santa Cruz Picape sub-média que eleva completamente o nível deste novo segmento, a Santa Cruz é muito, mas muito mais sofisticada que todas as suas rivais indiretas, Toro, Oroch, Taroc e assim vai. Feita sobre a mesma plataforma do novo Tucson, o modelo é um carro excepcional. No interior, a Hyundai adota um acabamento de tirar o fôlego, o espaço interno é muito bom e a lista de equipamentos conta com tudo que se possa imaginar e mais um pouco. O principal conjunto da Santa Cruz é o possante 2.5 Turbo com injeção direta de combustível a gasolina. O bloco gera fortes 275 cv e 42,8 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem em 8 marchas e, claro, tração integral. O desempenho é muito bom e as médias de consumo são ok. Ela estreará ainda este ano em uma versão híbrida com o motor 1.6 Turbo do Tucson e, sim, será esta opção que virá para o Brasil ao invés do mais potente. Por aqui, a Santa Cruz chega no último trimestre deste ano, mais especificamente depois do Tucson. Volkswagen Taroc Um dos carros que nós mais esperamos é a Taroc, que surgiu pela primeira vez como um conceito em 2018 e apontava que seu lançamento já aconteceria em 2019. Porém, o modelo acabou se perdendo devido à pandemia, mas finalmente foi confirmado que o projeto está em pé e começará sua produção mundial no ano que vem. Porém, ela será apresentada ao público pela primeira vez ainda este ano. A Taroc é a picape do Taos, sendo assim terá grande inspiração no SUV médio. No interior, ela também terá basicamente tudo do Taos. Em motorização, o principal conjunto que será ofertado com a Volkswagen por aqui é o famoso 1.4 Turbo Flex, que entrega até 150 cv e 25,5 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de seis marchas. A Taroc será produzida na Argentina, ao lado do Taos, e a picape virá sim importada para o Brasil e não, não será fabricada aqui. Seus valores não ultrapassarão a barreira dos R$ 200 mil em solo nacional, pelo menos nas versões de entrada e intermediárias. Mas e aí galera, o que vocês acharam dessas cinco rivais da Fiat Toro? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos. Me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0. Eu vou ficando por aqui e valeu! E aí